Bem-vindos ao Rally LEGO Racers. Atenção para a largada. Nova linha LEGO Racers. Todos começam. Somente um termina. Todos lado a lado. Partida. Protejam-se. Você pode colecionar todos eles. Você pode bater todos eles. Esta corrida não é para vencer. É para sobreviver. Será que você consegue? Novos racers da LEGO. Vendidos separadamente. Carta de motorista não incluída. Carta de motorista não incluída.